São dois diários de adolescência, uma agenda e um diário. Gostamos! Meu sonho era ser atriz ou cantora, eu compunha também. Eu sou uma pessoa muito livre, então isso facilita pra quem trabalha em televisão, que é uma coisa muito instável. Acho que pouca gente sabe, mas eu tinha chegado a fazer um teste para o Tá Na Hora. Nós dois, assim, pegamos o projeto e falamos assim, eu quero. Eu tenho muitos sonhos ainda, não de fato nada, porque eu acho que de repente, em outro momento, eu posso reviver tudo isso, foi um momento tão duro, tão difícil, que quando eu vi pela primeira vez ele desse jeito na minha barriga, parece que me acalmou. E agora você está em plenos preparativos para o casamento. Ai, olha lá, que lindo. Estou preparando muitas coisas, assim, para ser uma experiência diferente para o convidado. Eu já te admirava de muitos anos, e hoje estou aqui dividindo esse espaço. É o aviãozinho do Silvio Santos! Márcia Gabriele Cascais Dantas da Silva. Ela nasceu em 1º de agosto de 1987, em Belém do Pará, uma terra que eu adoro. Começou no jornalismo por lá, depois veio para São Paulo, e hoje está na tela do SBT apresentando o Tá Na Hora, o novo programa vespertino da emissora ao lado do Marcão do Povo. Márcia Dantas, que bacana ter você aqui no fundo do baú. A gente que já dividiu tela na Record, na época em que eu estava no Fala Brasil, e hoje, juntas aqui, você fazendo parte do meu programa no YouTube. Fico muito feliz, viu? Muito obrigada. Eu que fico, Lu. Muito obrigada pelo convite. Vai ser uma honra. Já te admirava de muitos anos, já sonhava um dia, né, ali dividir com você uma bancada na Record, e hoje estou aqui dividindo esse espaço. Então, estou muito feliz, muito grata mesmo. Obrigada pelo convite. Imagina! Eu fiquei super bacana de ver essa novidade sua agora, no Tá Na Hora, uma coisa que veio assim inesperada, né? E, aliás, isso é até bacana a gente dividir com as pessoas, ao contrário de outras carreiras que são mais planejadas, que você tem uma evolução meio lógica, no jornalismo não acontece nem sempre isso, né? Mas ainda no SBT, vamos combinar. É uma loucura. É uma loucura, né? É uma novidade assim, de um dia para o outro tem jornal. Às vezes, na época do Silvio, era muito assim. Mas como é que está sendo, então, essa fase da sua vida? Como é que você foi pega aí com essa novidade e se adaptando a essa nova rotina? Olha, eu acho que eu nasci um pouco essa camaleoa adaptável, sabe? Eu acho que desde que eu nasci, a minha mãe fala que eu sou um pouco assim, que eu sempre falei que eu queria ir embora, que eu sempre fui meio da rua, meio das pessoas e tudo. E me identifico com o SBT e me identifico com toda a situação que aconteceu comigo, porque cada mudança parece que tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Primeiro, eu fui pega de surpresa quando o jornal SBT Brasil, que eu apresentava há quatro anos, se transformou, né? A gente foi avisada, é claro, com os meses de antecedência, mas houve uma mudança, uma reestruturação no SBT Brasil. E aí, eu virei apresentadora do tempo. E foi muito legal também. Por quê? Porque eu fiz dessa mudança uma oportunidade de aprender. me foquei na meteorologia, estudei, tive várias aulas com gente da Climatempo, com os meninos de lá e tudo. E foi, sei lá, fiquei dois, três meses. Não chegou a três meses na frente da apresentação da previsão do tempo, mas foi tão engrandecedor, aprendi tanto. E eu estava nessa apresentação, achando que estava tudo tranquilo, quando de repente me veio uma ligação do meu chefe falando, olha, a partir de amanhã, isso era noite, assim, oito horas da noite, a partir de amanhã, você apresenta o Tá Na Hora. Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí ele, não, é uma convocação, a casa acredita em você, acredita que vai dar certo, a Cristina está saindo, a gente precisa de você nesse momento e tudo, você tem o perfil. E eu acho que pouca gente sabe, né, isso está nos bastidores, mas eu tinha chegado a fazer um teste para o Tá Na Hora. Para ser também apresentadora. Só que naquele momento, preferiram, acho que escolheram o Marcão no teste, porque queriam um homem e uma mulher, né, ficou falando, ah, não, fica mais casado um homem e uma mulher e tudo. E eu tinha ficado ali, né, a Márcia é legal e tal, mas vamos deixar, já que ela vai ficar no SBT Brasil e tudo. Então, houve um teste, e depois acabou, e eu nem tinha ficado frustrada, porque na televisão a gente sabe, né, testes são testes, não quer dizer nada que eu sou ruim ou não, é perfil, né, é perfil e tudo. Então, eu nem tinha ficado frustrada com aquilo na cabeça, nossa, eu queria muito, não. Falei, bom, se acontecer, aconteceu, isso é uma coisa também muito minha, sabe, Lu? Quando as coisas vão vindo na minha vida, eu não tenho aquela coisa de, meu Deus, eu vou me agarrar naquilo, e vou ficar, eu sou uma pessoa muito livre, então, isso facilita para quem trabalha em televisão, que é uma coisa muito instável. Eu sou livre, se amanhã mudar de novo, eu vou me reestruturar novamente na cabeça, no horário, na vida, e vou. E isso sempre teve muito presente na minha vida, né, tanto a mudança de Belém para São Paulo, tudo que eu fiz, me preparou para ser essa pessoa. Então, eu acho que o Tá Na Hora veio numa fase muito legal, que eu estou muito equilibrada emocionalmente, que eu estou muito focada no que eu quero, e casou perfeitamente com o que eu gostaria de fazer. É um jornalismo leve, com entretenimento, com casos que eu consigo conversar com as pessoas ao vivo no palco, fazer entrevistas, que é uma coisa que eu amo, então, eu mato a saudade um pouco da reportagem, eu consigo mostrar meu lado mais humano, então, é perfeito, assim, sabe? Não poderia ser mais perfeito, mas é isso, foi inesperado. Então, agora você, a sua parceria com o Marcelo Torres, era muito comentada, vocês tinham ali, eram muito afinados, né? Combinavam muito. Como é que está sendo agora, com esse novo parceiro, o Marcão do Povo, que é outro perfil completamente, aliás, até mais parecido com o seu, na verdade, né? Sim! A gente tem a mesma vibe, e é uma coisa muito legal de contar. O Marcão foi o primeiro cara no SBT, quando eu era repórter de rua ainda, ele era apresentador do Primeiro Impacto, e eu comecei como frila no SBT. E eu era, eu virei a repórter do Marcão. Então, eu era a pessoa da rua que o Marcão chamava todos os dias. Inclusive, foi daí que eu virei uma co-apresentadora desse Primeiro Impacto, foi aí que a minha carreira cresceu. Porque eu virei a Márcia Dantas do Marcão do Povo, que era a repórter que conseguia tudo, que dava os furos, que virava meme, que tinha um quadro de comida. Então, eu virei essa pessoa. Essa parceria já é antiga. Então, ela só foi retomada. E eu lembro que poucos dias antes, olha como Deus estava me preparando, eu falo. Eu encontrei com ele no camarim e tudo, aí eu falei, Marcão, você lembra? Aí comecei a falar, você lembra como dava certo a nossa parceria e tal, não sei o quê? Pô, a gente tinha a mesma vibe, ele é verdade. E aí, quando veio a notícia, eu falei, nossa mãe, olha aí como foi. Muito legal. Então, eu acho que foi mais fácil, porque a gente já se conhecia, e eu sabia exatamente também, a gente se conhece no sentido, hoje ele não está muito legal, eu também já respeito, ou tem dias que eu já não estou falando, Marcão, toca daí. Teve um dia que eu tive uma crise de riso, e ele assumiu. E aí, é isso. Eu acho que é uma parceria que vai se montando, dia a dia. E é aceitando um pouco o que o outro tem. Tem dia que eu vou entregar mais, tem dia que ele vai entregar mais, tem dias que a gente vai estar muito afinado. ontem o programa foi muito legal. Foi um programa muito bom, que os dois estavam numa vibração muito boa, os assuntos estavam muito bons. Mas isso é dia a dia, né, Lu? Você conhece como é. Tem dia que a audiência é ruim, que você já vê, que você já fica frustrada, tem dia que nada encaixa, tem dia que o link não fecha. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo. E é muito bom ter um parceiro como ele, que está... Nós dois, assim, pegamos o projeto e falamos assim, eu quero, a gente quer, vamos dar certo, sabe? Se a gente está com sangue no olho de fazer o negócio dar certo, aí fica melhor. E como é que está sendo a audiência? Você citou aí a audiência. Como é que está sendo a receptividade do público para essa nova dupla agora, juntas no estúdio? Juntos os dois no estúdio? Parece que as pessoas... Assim, eu não recebi uma mensagem ruim desde que a gente entrou. Sempre as pessoas falando, vocês são ótimos juntos. Era o que estava faltando para esse programa. A sintonia de vocês é muito boa. A tua alegria compõe com a do Marcão. Vocês são leves, vocês são divertidos. Então, assim, eu achei que o público recebeu muito, muito bem. Nós fomos para a rua gravar uma chamada também para o programa. As pessoas paravam a gente, comentavam isso. Então, eu acho que também é um programa que tem a cara do SBT, que é leve, que é divertido, que tem essa coisa do jornalismo hard, mas também tem o lado que traz luz, sabe? Que traz luzada. Descontraído, né? Descontraído. Então, eu acho que é isso. E o público aceitou e nós estamos crescendo aos poucos. Foi uma coisa que nós conversamos com a direção, né? Você sabe que televisão é rotina, as pessoas têm que conhecer o horário. Fizemos uma pesquisa que 80% do público ainda não conhecia o Tá Na Hora, esse nome. Porque precisa de tempo para as pessoas entenderem que horário o Tá Na Hora funciona, quem são os apresentadores. Então, a gente está fazendo um trabalho de marketing dentro da emissura também. A gente está indo em vários programas. Já fomos no programa do Raul Gil, já fomos no programa do Ratinho, vamos ainda no programa da Patrícia, tem marcado o programa do Tiro Lipa. Então, a gente está fazendo ali todo um marketing dentro para as pessoas conhecerem esse novo formato. Porque é isso, demora, né? A televisão é hábito, né? É rotina. Então, as pessoas ainda vão se acostumar a viver isso, né? Aproveitando, então, qual é o horário? É a partir das 5h30, é isso? 5h30, aí até 6h30 é o horário nacional. Aí, a partir de 6h30, aí entram Tá Na Hora local, de cada um lá, de cada estado. E aí, a gente fica só para São Paulo até 15h para as 8h, que é o horário depois que entrega para o SBT Brasil. Então, está dado o recado. Bom, o Fundo do Baú, vocês sabem, é um programa em que a gente busca, por meio de objetos de recordação, histórias inéditas, diferentes, mais sentimentais, íntimas, dos nossos entrevistados. Então, eu pedi para a Márcia, como peço para todos os entrevistados, separar três objetos de recordação. Márcia, eu queria saber de você como é que foi a escolha desses objetos. E depois a gente já pode começar, você pode escolher aí o primeiro deles para mostrar para a gente. Mas foi difícil? Você é de guardar coisas? Como é que foi? Foi difícil, Lu. Sabe por quê? Porque a minha vida, assim, boa parte da minha história não está em São Paulo. Está em Belém do Pará. Então, minha mãe guarda muita coisa. Nós temos, inclusive, sobre o programa Fundo do Baú, nós temos uma história muito legal. O meu pai tem um baú centenário na minha casa. Um baú que era da época da minha tataravó, que, segundo ele, trabalhou para a Princesa Isabel na escravidão. Não sei se é verdade, porque meu pai era um contador de histórias. Mas ele dizia... Que legal! Que ela foi escrava. Minha tataravó, Marculina, ele falava essa história. E esse baú veio dentro dos navios de lá e tudo. E ela deixou de herança para ela. E é um baú que, se você olhar, realmente é uma raridade. A madeira maciça, tem aqueles fundos falsos, sabe? Que eles usavam na época para guardar coisas mesmo e não serem vistos e tudo. Enfim. E aí, esse baú... Vou pedir uma foto desse baú, viu? Tá bom. É um baú incrível mesmo e que lembra muito a memória do meu pai. Meu pai já é falecido, tem 11 anos. E lá eu tenho muita coisa. E tenho muita coisa também de arte, né? Por exemplo, o meu violão está na minha casa, meu primeiro violão. As minhas primeiras roupas, apresentações de teatro. Minha mãe guardou também. Eu era das artes. E já falando disso, eu peguei aqui, são dois diários de adolescência. Uma agenda e um diário. Gostamos. E esse diário, eu estava ontem relendo. Achei aqui numa mala que a minha mãe trouxe de Belém. E vi muitos dos meus dramas de adolescência. Eu comecei a fazer teatro com 12 anos. E foi no teatro que eu me encontrei. Eu era uma adolescente meio fora da curva, assim. Meio sofrida, porque não me encontrava nos esportes, não era de muitos amigos. E era daquela adolescente meio... Eu queria me encontrar em algum lugar. E foi no teatro, nas artes que eu me encontrei. Pela primeira vez, eu consegui ser quem eu sou. Eu falo. Dentro de uma sala de teatro, dentro de um laboratório, nas peças, eu consegui ser quem eu sou. Eu me reprimia muito como pessoa ali. Estava me encontrando como pessoa. e eu me reprimia. Porque eu sempre fui vista como ela é muito espivitada, ela é muito aparecida, ela é muito isso, muito aquilo. E foi no teatro que eu consegui canalizar toda aquela energia. Porque eu era sempre uma pessoa de energia. E aqui, lendo ontem algumas coisas, eu lembrei dos meus dramas. Meus dramas adolescentes eram esses. Eu queria já sair de casa. Eu já queria... Você queria ser atriz. O teu lance, você falou do violão aí também. Então, você também tocava. Tocava. Você queria exatamente esse mundo artístico. Artístico, sim. Meu sonho era ser atriz ou cantora. Eu compunha também. Então, eu fiz várias músicas, na verdade. Tem até músicas que artistas de Belém gravaram minhas. E gravei até um CD uma época. Ganhei festival de músicas da minha região. O meu primeiro computador, eu ganhei no primeiro lugar no festival de música. e... Cantando. 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 Tem uma clave de sol aqui, ó. E eu tocava violão. Hoje eu tô muito, assim, né? Fui deixando de lado essa parte da música, mas eu adoro música. Ainda é uma coisa... Você vai karaokê? Esse tipo de coisa? Você gosta? Ah, não vou muito. A vida é muito corrida. Mas eu gosto muito. A música é uma coisa que me acalma, que me estimula na hora que eu tô na academia. Eu tenho minhas playlists. Sabe assim? E estimula até a minha criatividade. Eu dei um curso de telejornalismo uma época e eu falava pros meus alunos deixo numa playlist aleatória no Spotify oferecendo pra vocês músicas novas. Porque às vezes vinha uma coisa que me dava uma ideia. Música é uma coisa que me estimula a criatividade de uma forma absurda. E aí eu tinha uma ideia de conteúdo, eu tinha uma ideia de, sei lá, sabe? De fazer, começar a montar um novo programa no Instagram, no TikTok. Enfim, música pra mim serve sim como inspiração e como coisa boa. Então até hoje eu uso isso. Mas vamos ver. É, eu quero saber o que tem aí dentro. Dá pra ler alguma coisinha aí pra gente? Vamos dar uma explorada. Porque essas agendas de adolescência são ótimas, né? São ótimas, gente. Serenata do amor. Olha só. Serenata de algum namorado, alguma coisinha assim. Gente, essa foto. Isso aqui é no intercâmbio. Eu viajava pelo colégio pra apresentar as peças em outros estados. Então a gente treinava a peça o ano inteiro. Final do ano a gente viajava pra Fortaleza, pra Maceió. Todo ano a gente ia pra algum estado diferente pra fazer as peças em intercâmbios da escola. E essa aqui foi, acho que acredito que isso aqui é Fortaleza ou é São Luís, eu acho. Enfim. Deixa eu ver mais alguma coisa. Que demais. Ó, tem ainda coisas de peças de teatro que eu ia, ó. Duas vezes Breche. Aqui, ó. Coisas de peças de teatro da época que eu assistia muito. Shows. Essa banda tinham duas bandas que eu era muito fã lá em Belém. Madame Satã e Euterpia. A Euterpia, eu sei as músicas até hoje, gente. A banda Madame Satã também não existe mais. Isso aqui foi um show que eu fui, então eu guardava todos os... Isso aí é o quê? Rock alternativo? Qual era teu estilo? Qual é o seu estilo? Então, meu estilo mudou muito. Hoje eu sou muito mais eclética, mas naquela época eu tava numa fase das artes que eu usava, eu gostava muito de rock alternativo e também de cantores, assim, fora um pouco do meio que são cantores da música popular brasileira como Vitor Ramil, não sei se você já ouviu falar do Vitor Ramil, do... Ai, meu Deus, o... Ai... Então, tem vários cantores da música popular, mas, por exemplo, nessa fase, eu ouvia muito Marisa Monte, eu ouvia Arnaldo Antunes, ouvia muito Caetano, Gil também, Chico Buarque, eu comecei a ouvir todas, sei muitas músicas do Chico, então, eu entrei muito nessa parte das artes. Comecei a ler Saramago, a gente montou uma peça sobre Saramago, também fizemos várias, várias peças autorais, então, nessas peças era teatro e música, a gente cantava também, então, foi uma fase muito rica, sabe, assim, parece que a minha adolescência me nutriu muito de coisas que até hoje eu sei muito de música popular brasileira, de literatura, e também me ajudou no jornalismo, porque, por exemplo, eu tenho uma memória muito boa até hoje, então, eu decorava muito os textos e fazia as apresentações, isso, para mim, hoje é muito fácil, eu decoro muito rápido, eu sou muito rápida de pensamento, e o teatro me treinou durante muitos anos a ser assim, então, foi muito importante, muito mesmo, e eu também escrevia. Isso, queria ver alguma coisa que você escrevia, quero ver as apresentações, os namorados. Esse daqui é mais um caderno só de poesia, então, eu e uma amiga, a gente ia montando uma vez por dia, a gente fazia uma poesia, que tem umas coisas engraçadas, tipo, eu odeio biologia, eu odeio professor de biologia. Você tinha quantos anos aí? A gente está falando o quê? 14, 13? 15, é, 14 para 15, e aqui, essa aqui, essa agenda já é de 16, já é um pouquinho mais para frente, e, oh, meu Deus do céu, hoje o que eu sinto está tão leve que meu corpo faz força para aprender o sentido, minha paciência é a fuga da minha inquietação, e o amor do passado se mostra em todo o caminhar, a cada desejo e passo. Com as pedras que eu construí, hoje estou verdadeiramente eu. Olha. Uau! Hum, profunda! Aí eu peguei uma frase do, acho que é do, é Zeca Baleiro, então, me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada, né? Daquela frase da música do Zeca Baleiro. Eu também ouvia muito o Zeca e fui para a show do Zeca Baleiro e... Muito bacana. Agora eu vi você comentar numa entrevista que nessa sua fase aí que você, palavras suas, era bem porra louca. O que isso significa exatamente? Olha, eu dei um pouquinho de trabalho para minha mãe. Eu era uma adolescente muito livre, né? Então eu fugi de casa para namorado, tinha dois, três namorados, os namorados se encontravam, queriam se bater. Mas isso assim... É... E minha mãe, tanto que não deixou estudar teatro, foi... Por que que eu fiz jornalismo? Porque com 17 anos o meu sonho era ir estudar artes cênicas aqui em São Paulo. E a minha mãe falou, eu não vou deixar você ir para São Paulo do jeito que você é louca, do jeito que você é porra louca. Você vai morrer no primeiro ano sem ninguém te controlando. Você vai morrer, você vai se matar. Porque eu era... Eu sempre fui muito... Ai, meu Deus, ao extremo, sabe? Aquela pessoa da vida. Intensa. Intensa, muito intensa. Então, a minha mãe falou, não, você faz uma faculdade primeiro. Depois que você acabar a sua faculdade, eu penso se você vai embora ou não. Porque eu não me sustentava, né? Não tinha nem como. E acabou que eu fiz jornalismo porque apareceu aquela situação de vou escolher, eu gosto de escrever, eu gosto de gente, eu gosto de, né, de interação de câmera e tudo. Então, de repente, vai dar certo o jornalismo. Mas não era a minha primeira opção, não era meu sonho, virou um sonho depois, assim, acabou acontecendo tudo que eu me dei bem já e muito rápido na profissão. Mas, assim, com 19 anos, eu já tinha entrado numa das emissoras lá que era a Band e com 21 eu já era apresentadora. Então, foi muito rápido. E virei apresentadora, assim, não sabendo quase nada de apresentação, errando muito em frente às câmeras, isso acho que me deu também um pouco de casca e resiliência para errar e me perdoar. Porque o quanto que eu era ruim quando eu vejo minhas coisas assim, as pessoas não acreditam, mas é isso, não era ruim, eu não tinha experiência, né? Exato, exato. E é isso, e eu aguentei muita coisa, aguentei muito julgamento já, desde já, muita porrada, muito cedo, assim, sabe? A editora falando que eu era burra, que eu nunca ia saber, que eu nunca ia ser apresentadora direito, que eu nunca ia, que eu não conseguia ler direito, enfim. E aí, muita coisa pesada emocional que eu tive que aguentar desde cedo, e aí eu acho que isso me preparou. Mas é isso, o porralou que eu era realmente muito. Outra coisa que me chamou atenção na sua vida é com relação ao seu nome, Márcia, que você não é a única Márcia da família, muito pelo contrário, né? Tem quatro. Quatro na sua casa. Na minha casa. Então, ligavam pra minha casa pra falar com a Márcia, aí a pessoa falava assim, qual delas? Quem são você, sua mãe e irmãs? Tenho duas irmãs, exatamente. Minha mãe foi a primeira Márcia, Márcia do Socorro. Aí o meu pai falou assim, a primeira filha sou eu, sou a primogênica. Ah, vamos colocar ela, Márcia e a Gabriele, porque meu pai era João Gabriel, minha mãe Márcia, né? Então ficou a Márcia e a Gabriele. Até aí faz sentido, né? Mas aí o meu pai resolveu colocar em todas, depois que elas começaram a nascer. Aí veio a Márcia Gisele, que é a minha irmã do meio, e a Márcia Daniele, que é a minha irmã mais nova. E acabou que eu fui a única que usei o Márcia, né? Então as duas usam Gisele e Daniele, e eu fiquei herdando o Márcia, porque as pessoas sempre me chamaram. E eu falo que o meu nome tem as minhas duas personalidades. A Márcia é a jornalista, a forte, a que se põe, sabe? A mulher, né? De negócio. Que fala grosso. A empreendedora que muda a voz na hora e tal de apresentar. E a Gabi, a Gabriele, a doce, a miss. Eu falo que eu tinha um pouco de jornalista e um pouco de miss, né? Um pouco de... Um pouco leve, assim. A menina sonhadora do teatro. Então a Gabriele Cascais é a atriz e a Márcia Dantas é a jornalista. Que bacana. Agora, me diga uma coisa. Você mantém ainda esse sonho? Óbvio que... Pelo que eu estou entendendo. Óbvio não. Mas, pelo que eu estou entendendo, a vida foi te levando para essa carreira de jornalismo, repórter, apresentadora. Foi uma coisa atrás da outra. Você foi encontrando ali o trabalho, foi fazendo, se descobrindo, gostando. Mas ainda existe ali um pensamento de quem sabe um dia eu ainda vá para um palco para atuar, para cantar, para alguma coisa? Ou não? Você acha que era coisa de adolescente e passou? Não. Você sabe que é um sonho que eu continuo, vou a peças de teatro, fui assistir a Denise Fraga numa peça maravilhosa no monólogo dela. Tentei agora comprar uma peça da Fernanda Montenegro que ela vai apresentar no SESC aqui em São Paulo. Infelizmente, os ingressos esgotaram. Mas eu tenho muito... Eu amo. Quando eu vou ao teatro, me nutre, aí volta aquilo, assim, sabe? E aí eu penso, meu Deus do céu, quem sabe um dia, quem sabe um dia. e a música também. Eu tenho muitas músicas que eu não gravei, que eu falei um dia, quem sabe um pouco mais para frente, eu quero ir no estúdio gravar só para ter, sabe? Guardar de recordação e também escrever um livro com os meus poemas, com as coisas que eu colocava, quem sabe também. Então, eu tenho muitos sonhos, Lu, ainda. Não descarto nada, porque eu acho que, de repente, em outro momento, eu posso reviver tudo isso e fazer um monólogo também, escrever alguma coisa para teatro, eu não sei. Mas, sim, tenho essa vontade, não deixei morrer e quando vejo artistas, quando vejo cantores, me nutre. Eu sempre me vi nesse lugar do palco, nunca me vi fora dele, não. Ai, que demais. Alimenta esse sonho, né? Bacana. A vida, se Deus quiser, será muito longa e você terá a oportunidade de experimentar muitas coisas, porque a gente está aqui é para isso, no final das contas, né? Não é para fazer a mesma coisa a vida inteira. Por quê? Por que não, né? Eu tenho muita vontade de viver, assim, de me reinventar. Eu tenho muito, é da minha natureza. Eu tenho até o Rafa, meu futuro marido, né? A gente está noivo agora. E ele fala, nossa, amor, calma, você vai ter tempo para eu fazer isso, porque às vezes eu quero fazer tudo de uma vez. Não, mas eu vou dar meu curso, mas eu vou fazer meu livro, mas eu vou fazer minha palestra. Aí ele, amor, calma, não dá tempo. É muita ideia. Antes de falar do senhor Rafael, seu noivo, né? E do futuro casamento, que eu sei que estamos em plenos preparativos, eu vou pedir para o pessoal deixar o like aqui, que eu não pedi ainda nenhuma vez, se inscrever no canal Luciana Liviero, no YouTube, tem muitas entrevistas bacanas do Fundo do Baú para vocês assistirem. E comentar aqui também o que vocês estão achando dessa entrevista, quem mais vocês gostariam de ver no Fundo do Baú? Dá aí umas ideias para a gente que a gente corre atrás. Agora, voltando aqui, antes de falar do casamento, como eu ia dizendo, vamos falar de um momento super especial na sua vida que foi a maternidade e o nascimento, obviamente, de um filho, o seu filho Gabriel. Aliás, também até falei, brinquei com você, que você segue a tradição, então é Márcia, é Gabriel, agora o filho é Gabriel, que era o nome do seu pai, você já contou aí para a gente, mas foi um momento, claro, especial na vida de toda mulher, mas para você, marcante também por uma série de outros motivos, não é Márcia? Foi, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu tinha feito uma mudança muito brusca de vida, para você ter uma noção, eu tive uma depressão em Belém, comecei a entrar em depressão e uma compulsão alimentar junto, então eu engordei 20 quilos antes de sair da Recó em Belém e quando eu resolvi que realmente aquilo estava me adoecendo, que eu precisava tomar uma atitude, eu me planejei, fiquei guardando dinheiro para fazer essa mudança, claro, porque nunca tive família com condições para me bancar fora, minha família até hoje eu ajudo, então eu acabei fazendo essa transição, pedi demissão, guardei dinheiro e também nesse período eu comecei a namorar o pai do Gabi, que eu conheci aqui em São Paulo numa das vindas, porque a Recó tinha essa mania, né, de chamar a gente para cobrir um pouquinho em São Paulo, volta, cobre e volta e numa dessas eu conheci o pai do Gabi, a gente começou a namorar à distância, ficamos à distância namorando, Lu, peraí que tem uma cachorrinha calarica aqui, sem problema, adoramos, está no meu pé, querendo que eu jogue a bolinha, peraí, tá bom, toma, ela é, depois eu falo sobre ela, porque ela é um achado na vida de Rafael, de meu noivo, sim, e aí acabou o quê? Eu fiz essa transição, filha, peraí, o que é que você quer? Agora virou brincadeira, deu uma vez. eu não sei o que ela quer, se ela colocou alguma coisa dentro da mala, porque eu abri, gente, peraí, eu abri uma mala com as minhas coisas de Belém aqui, aí a cachorrinha está aqui, olha ela, e ela, eu não sei se ela colocou alguma coisa dentro, ah Lu, ela tem essa mania, para chamar atenção, ela coloca dentro das coisas, para a gente ser obrigado a buscar, ela colocou realmente a bolinha dentro da mala, e eu não estava achando, filha, oh meu Deus do céu, que ótimo, filha, tá aí, agora sossegou, que ótimo, ela faz isso com o prestador de serviço, que chega aqui em casa, a pessoa abre, aí ela vai lá e coloca a bolinha, tem o prestador que já levou a bolinha embora, enfim, que engraçado, que engraçado, muito fofa, ela gosta de atenção, igual a mãe, sabe, enfim, aí foi isso, a maternidade, inclusive meu segundo objeto, é sobre ela, né, eu acabei chegando em São Paulo, e três meses depois, eu cheguei em maio, junho, julho, agosto, eu engravidei, só que nessa mudança, eu estava sem emprego, a minha mudança foi roubada de Belém, eu cheguei, veio dentro de um carro, e levaram tudo, Lu, meu carro foi depenado, levaram todas as minhas malas, eu perdi muitas das minhas lembranças, inclusive, coisas que meu pai tinha me dado, objetos muito de valor sentimental, eu perdi nessa mudança para São Paulo, porque fui roubado, e, enfim, foi muito triste, porque eu tive que recomeçar realmente do zero, para reconstruir minha vida aqui, depois eu... E aí você, no meio dessa história toda, tinha acabado de chegar em São Paulo, mudança roubada, sem dinheiro, sem emprego, e aí você descobriu que estava grávida, em meio a tudo isso? Logo depois do meu aniversário, foi, eu estava fazendo testes, inclusive eu tinha passado para fazer um free lá na TV da igreja da Record, e aí quando me chamaram, eu descobri que eu estava grávida, aí eu falei que não, aí fiquei só vivendo o momento da gravidez, mas foi um momento muito delicado, porque eu fiquei sem chão, eu pensei em voltar, como o nosso namoro era muito recente, eu tinha seis meses de namoro com o pai do Gabriel, eu falei, não sei se vai dar certo, vou voltar para Belém, vou ficar lá, e aí ele falou, não, não deixo, não, vamos ficar aqui, vamos tentar, eu te ajudo e tal, ele foi muito parceiro nessa época, e acabou que fiquei a gravidez inteira em São Paulo, mas foi uma gravidez muito difícil, muito sofrida, emocionalmente, por estar longe da minha família, dos meus amigos, estar sozinha, inclusive quem foi minha companheira, nessa época foi a Nina, eu ganhei a Nina, e graças a ela, eu não sofri tanto, porque ela virou, eu comecei a cuidar dela, foi a minha primeira filha, antes do Gabi, a Cadelinha, a Nina, e ela, quando o Gabi nasceu, ela era uma bebê ainda, tinha menos de um ano, e é isso, viraram irmãos, cresceram juntos até hoje, e esse meu objeto, é um porta-retrato, que no meu primeiro ultrassom morfológico, eu saí da clínica, passei na frente de uma loja, e resolvi comprar um porta-retrato, para colocar, esse aqui é o Gabi, e eu achei tão lindo, vai, meu olhar artístico, eu falei que parece que ele tem borboletas ao redor, parece que tem, que ele veio, e tem... vou pedir para se aproximar um pouquinho mais da câmera, aí, aí, eu falei... que lindo, né? Ele estava deitado com borboletas em cima, é, e eu achei tão lindo, e aí foi isso. Muito interessante mesmo, esse olhar, parece mesmo, você falando, realmente a gente vê isso. É, é, e aí eu falei, eu tenho que guardar essa imagem, porque foi a primeira imagem, é, e foi a imagem mais doce, eu acho, porque foi um momento tão duro, tão difícil, que quando eu vi pela primeira vez, ele desse jeito na minha barriga, parece que me acalmou, parece que era para acontecer, né? Então, eu falo que Deus me tirou muita coisa de material nesse período, mas eu reaprendi a viver e olhar para o que é importante, que foi quando ele chegou. Então, parece que foi o melhor presente de todos, e hoje eu vejo que realmente era para ter acontecido, e eu cresci muito com a maternidade, assim, a menina porra louca virou uma mulher, né? Mãe, e aí tudo fez sentido, assim, tudo mudou o sentido na vida, eu vivi para ele, eu estudei, ah, a questão de alimentação, eu quis me exercitar melhor, eu quis viver melhor por ele, cuidar da minha saúde emocional por ele, depois resolvi, inclusive, separar do pai dele, também por ele, porque eu achei que eu estava me transformando em uma pessoa, que eu não era, numa relação que eu não queria, então, assim, a minha vida realmente tomou uma outra forma, então, o Gabriel foi essencial para isso. Você vê que interessante, né? O que, em princípio, foi um susto inesperado, enfim, bagunçou a sua vida, te deu um novo sentido completamente, né? Fez você olhar para frente, e olhar para frente de uma maneira melhor. Sim, com esperança. Eu acho que, eu sentia que a minha vida era muito vazia, né? E quando ele chegou, deu um outro sentido, até quando eu voltei a trabalhar, parece que a gente volta de um outro jeito, depois de ser mãe, né? Com uma gana, com uma vontade, legal, eu preciso disso, né? O que me nutre também. Então, reencontrar essa mulher, Márcia, depois da maternidade, foi muito legal, porque eu me vi uma mulher mais segura, assim, mais vontade, assim, com porco, porque aquela vontade, eu digo até que, inclusive, ele me ajudou a curar a depressão. Curar não, né? Porque eu falo que quem já teve depressão uma vez, a vida inteira vai ter que ficar sempre amenizando os gatilhos, né? Mas é, o Gabi, quando eu fiquei grávida, eu tive que parar os remédios também para a depressão, e eu comecei a frequentar grupos de mães, a trocar muito com mães, com outras mulheres, e isso me ajudou muito a enfrentar a doença, e nunca mais cair nesse limbo, né? Que é difícil, que eu sei, nunca mais tive que voltar a tomar medicamentos, então, foi uma coisa que também o exercício me ajudou, também coloquei o exercício assim que Gabriel nasceu, 40 dias eu já estava na academia, e aí foram coisas que, e a terapia, né? Que eu faço até hoje, não arco, o psicólogo, inclusive aqui em casa todo mundo faz, Gabi, Rafa, todo mundo faz terapia, porque é a melhor coisa do mundo, assim, a gente, ajuda a gente a conversar, a melhorar um com o outro, as nossas relações, então é isso. É muito bom, é, então agora vamos falar de Rafa, Rafael, seu noivo, você postou nas suas redes sociais, e a gente mostra aqui, várias fotos comemorando esse noivado, e agora você está em plenos preparativos para o casamento, ai, olha lá, que lindo, como é que está sendo esse momento, conta para a gente, como é que foi esse encontro, e como é que vai ser esse casamento? Gente, então, eu sempre quis muito casar, sempre foi um sonho, e como o pai do Gabi, a gente nunca tinha casado, era uma coisa que era só uma união estável e tudo, e ele também nunca quis casar o pai do Gabi, não era um sonho dele, e aí eu falei, ah, bom, né, quando eu comecei com o Rafael, a primeira coisa que eu conversei foi isso, eu falei, um dia, quem sabe, não quer dizer que eu já esteja pressionando, mas você quer casar um dia? E aí ele falou, não, eu quero, é vontade também, ter uma família e tal, porque eu acho que é muito bom, desde sempre, do começo, a gente já alinhar as expectativas, porque a gente começa uma relação, às vezes a pessoa, não tem nada a ver com o que a gente planeja para o futuro, e você vai se apegando, se apegando, se apegando, então eu sempre fui muito clara, desde o começo com ele, inclusive eu pedi ele namoro, eu falei primeiro, eu te amo, eu sou a pessoa mais intensa dessa relação, então ele já me conhece, entendeu? E é isso, sempre fui muito clara, muito verdadeira, e a questão do casamento também, ele, quando mudamos, nós já moramos juntos, vocês conheceram na TV, porque ele também é na TV, no Norte e BT, isso, no primeiro impacto, que foi aquele jornal que eu trabalhei com o Marcão no começo de carreira no SBT, e ele era editor nesse programa, é ainda, ele ainda faz, inclusive ele trabalha de madrugada, a nossa vida é uma loucura, ele sai daqui duas e meia da manhã, e aí a gente se vê só no intervalo ali da noite, mas é isso, a vida é assim, e aí nos conhecemos no SBT, começamos a namorar em 2018, mas engatou mesmo em 2019, inclusive perto dessa data que a gente está agora, dia 16 de junho, foi um dia que a gente decidiu que a gente não ia mais terminar, porque a gente começou a namorar e terminava, não começava, não terminava, umas quatro vezes, e aí a partir de 16 de junho de 2019, a gente decidiu que não terminava mais, não terminamos, em 2021 nós mudamos para esse apartamento, viemos morar juntos, e tem quase três anos que a gente está aqui, e quando a gente chegou aqui, ele falou assim, no meio da mudança eu vou te dar uma aliança de casamento, Lu, fiquei esperando, três anos se passaram em nada, e eu já tinha até desistido, vou te dizer que eu tinha desistido, até que no dia das crianças do ano passado, eu tinha feito uma cirurgia, um mês antes, para retrocar minha prótese, estava toda de cinta, toda cagada, com maquiagem, com a cara toda, aí ele começa a tocar nesse assunto na mesa e tal, ah, porque o casamento, aí eu já virava a cara, falava, eu não quero nem falar disso, e virou um assunto proibido, eu falei, tá bom amor, não vou mais falar disso, você não gosta, que eu acho que estou te cobrando, eu não vou mais e tal, aí ele, não, mas eu queria falar sobre isso, porque, segundo ele, já tinha comprado o anel, já tinha uns meses, e não tinha coragem de pedir, porque ele achava que eu queria alguma coisa cinematográfica, sabe, porque é bem a minha cara, como é que eu vou pagar tudo isso, ele estava pensando, aí ele falando, não, eu não vou descer do, ele falou assim, eu tenho que pular de paraquedas para te dar o anel, eu falei, amor, claro que não, amor, por que você pensar nessa bobeira, eu quero só que seja verdadeira, não, aí ele, ah, tá bom, você tem que ser verdadeira e do meu jeito, beleza, aí eu, tá, aí ele foi no banheiro, disse que foi no banheiro, ele foi buscar o anel, aí buscou o anel, eu falei, não acredito, aí ele, ah, você disse que tinha que ser do meu jeito, então pode ser agora, porque eu quero dar agora, aí se ajoelhou e deu e tal, e foi dia 12 de outubro do ano passado, e aí a gente marcou a data, começamos a ver tudo, e vamos casar em outubro desse ano, então faltam pouco menos de cinco meses, uns quatro meses e pouquinho, e aí você tá ficando louca, eu tô ficando louca, é uma loucura, é muita coisa, cada dia eu lembro de uma coisa diferente, mesmo tendo ajuda, tendo uma assessora, realmente é muito caro também, é muita coisa, que você vai sendo pega de surpresa ao longo do caminho, milhões de detalhes, tem isso, ah, tem, tem o convite, ah, tem, tem a caligrafia, tem, tem o selo, ah, tem, tem a fita, é um absurdo, é, mas eu tô curtindo, eu tô também deixando, porque senão a gente fica só ansiosa, e perde os momentos, então, eu agora, tá quase tudo resolvido do principal, então agora eu tô ficando mais leve, assim, tô ficando curtindo, deixando o negócio acontecer, até falei pra minha assessora, no dia, eu não queria estar nervosa, assim, eu sei que vou estar, mas eu queria ficar leve, porque quando eu fico nervosa, eu fico chata, eu não fico legal, eu falei pra ela já, falei, olha, nesse dia, eu não queria estar chata, porque eu me conheço, em situações assim, eu fico chata, então, deixa as coisas fluírem, o que estiver dando errado, não me conta, vai resolvendo. Dá pra dar algum spoiler aí, de como, onde vai ser, vai ser no campo, vai ser na cidade, vai ser em São Paulo mesmo, vai ter alguma coisa especial, Lua de Mel, já sabemos pra onde vamos, vai ter Lua de Mel, vão conseguir os dois sair ao mesmo tempo da TV? Olha, vai ser no interior de São Paulo, perto de, é em Araçoiaba da Serra, perto de Sorocaba, uma hora e vinte daqui, é no campo, sim, com cenário lindo, mesmo cenário que nós tiramos as fotos do Pwed, e nós vamos casar nesse mesmo lugar, a Lua de Mel, o meu sonho da vida, sempre foi Maldivas, só que como os gastos do casamento são muito grandes, a gente resolveu adiar o plano da Lua de Mel pro próximo ano, então a gente acaba de pagar o casamento, e depois vai. Mas nós vamos pra Morro de São Paulo, pra Bahia, logo depois, uma semaninha, só pra ficar um pouquinho junto, pra desestressar, então conseguimos uma folga de uma semana aí, pós casamento. E olha, a festa vai ser um evento, um evento, estou preparando muitas coisas, assim, pra ser uma experiência diferente pro convidado. Então, sim, não vou dar spoiler, mas vamos ter coisas diferentes durante a festa, assim, de experiência pro convidado, vai ser muito legal, porque eu acho que uma festa legal é aquela que o convidado vive, né, que ele vai lembrar que ele fez tal coisa na minha festa, então eu quero muito isso, assim, vai ter elementos também do jornalismo, que a gente planejou diferentes, e é isso. O nosso cérebro, vai ser um jornalista super amigo nosso, Felipe Malta, de Brasília, que agora tá em São Paulo, e a gente é muito parceiro, e ele acompanhou toda a nossa história, então o Felipe Malta vai celebrar, e é isso. Demais, demais, é, quem sabe vai ter Márcia cantando também, né? Com certeza. Eu ainda nem sei que música, mas eu já estou com isso na cabeça, que vou cantar. E vai ter também Brega do Pará, vai ter Joelma Calypso, é, né, vai ter um pouco de tudo, vai ter Takaká, vamos fazer um Takaká no final da noite. Adoro, adoro Belém, adoro sua terra, adoro a comida, adoro as pessoas, acho lindo, adoro, adoro, que delícia. Parabéns, vai ser ótimo. Boa preparação, relaxa, que no fim, não vai dar tudo certo, e o que não dá, passa também, não vai fazer a menor diferença. É isso, né? Bom, precisamos seguir para o último objeto, o que que você tem aí para mostrar para a gente. Gente, é o que eu estou pensando? Olha lá. É o aviãozinho do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Que demais isso, que legal. Você colocou na caixinha ou não? Não, o SBT deu para alguns funcionários numa festa de fim de ano do ano passado, e eu acabei ganhando um desses e guardando de recordação. Mas ele, o significado é um pouco, assim, um pouco mais sobre a minha história no SBT, né? Porque o Silvio mudou a minha vida profissional. Foi graças ao Silvio que muita coisa se transformou na minha vida. Então, a primeira vez que eu o vi pessoalmente foi uma coisa absurda. Parece uma entidade da comunicação, assim, na sua frente. Realmente, você olha, você fala, meu Deus, é real. Essa foto eu tirei no nosso quarto encontro. Foi no nosso quarto encontro, que foi o último, que foi o último programa que ele gravou, inclusive, no SBT. E aí, eu nunca tinha tido coragem de pedir a foto. Porque ele é uma pessoa, assim, que nem sempre ele está tão disposto a tirar fotos, né? Porque é muita gente querendo. E nesse dia, ele estava muito bom humor tirando fotos com todo mundo. Eu falei, bom, dessa vez eu vou tirar. E ele falou, ele não tinha colocado ele do outro lado, ele falou, não, 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 esse outro lado aqui, eu gosto mais e tal. E virou, pegou na minha cintura, e aí, pá, tirou a foto. E toda vez que ele me encontrava, ele falava sempre, nossa, gosto muito do seu trabalho, mas você é muito simpática, mas sua voz é ótima, mas você é muito bonito e tal. Sempre elogiando. E foi assim, ele nunca tinha me visto na tela. Eu tinha feito uma apresentação ali de fim de ano, cobrindo o Marcão do Povo, inclusive. O Marcão saiu de férias e eu fiquei cobrindo ele na apresentação do Primeiro Impacto. E aí, a história que me contam, tá, Lu? Porque são coisas assim, né, que você nunca vai ter certeza que se são reais ou não, mas a história que me contam, e não foi só uma pessoa que me contou, algumas me contaram, que ele me viu no ar, estava no camarim dele, e teria me visto apresentando o Primeiro Impacto, e aí ele olhou e falou, ué, quem é essa moça? Como que nunca me mostraram ela? Mas olha, eles sempre dizem que ele gosta muito de morena, de cabelo preto, uma coisa assim que ele gosta, de mulheres bonitas assim, de cabelo preto, dessa estética. Ele falou, como que ninguém me mostrou essa moça? E aí fez uma ligação para o meu chefe, e meu chefe na época falou que ele ligou bravo, assim, como que ninguém tinha me falado dessa moça, assim, sabe? E que tinha dado um prazo para me colocar no ar como apresentadora em até uma semana. Nossa! E aí o meu chefe ficou louco, porque nem em contrato de apresentação eu tinha nada, né? E aí tinha que mudar tudo. E aí a partir do dia seguinte já começaram a acontecer coisas estranhas. Tipo, um fotógrafo apareceu no estúdio para tirar umas fotos minhas, eu olhei e falei, quem é essa pessoa? Por que que está aqui? Aí no outro dia o RH me ligando e não sei o que, pulando, e eu sem saber de nada. Não, você vai ter que mudar tal coisa? Não, seu chefe não te explicou? Aí depois meu chefe me chamou e falou, a partir de tal data lá, que uma semana depois você vai ser oficialmente apresentadora do Primeiro Impacto também. Uau! E aí eu acabei ganhando um horário no Primeiro Impacto, uma hora durante o programa. Como titular ali também. Como titular também. Só que eu fiquei poucos meses porque começou a pandemia. E aí mudou tudo, a grade mudou e foram uns 3, 4 meses de apresentação só. E aí foi uma outra transição que foi para o SBT Brasil. Mas assim, eu ter, quando eu soube que tinha sido ele, me contaram na hora de assinar o contrato. Nem meu chefe tinha me contado. Eu assinei o contrato e o rapaz falou assim, olha, você sabe que isso não foi o seu chefe, né? E você sabe que isso tem dedo do Silvio. Aí eu me lembro que eu me assustei assim. Eu falei, não, não sabia. Aí ele, é, tem. Só para você saber. Nossa, claro. É um detalhe que faz toda a diferença para um profissional de televisão, o aval do Silvio Santos. Não só o aval, mas ele tendo ali o olhar dele de falar, essa daí é boa para o que a gente quer. Foi. E aí eu fui ao programa dele uma vez, a primeira vez e foi muito legal. Eu lembro que eu estava muito nervosa, muito nervosa, mas eu decidi que eu ia ser eu mesma. A minha chefe falou, olha, vai, ele não gosta de gente que finge, ele gosta de gente natural, ele vai gostar de você do jeito que você é, então não fica tímida. E aí tudo que ele brincava, eu retrucava junto, brincava junto. Ele me perguntou se eu era casada, eu falei que eu já tinha casei, descasei, que eu ia casar de novo. Aí ele achou o máximo, até a viva abaixo. E aí falei do batom vermelho, coloquei um batonzão vermelho, fui ousada e me joguei. E foi isso, assim, eu acho que uma das grandes lições que eu tirei também de toda essa história com o Silvio é que a gente precisa bancar o que a gente é em tudo que a gente faz na vida. Você lembra que a menina que eu contei, adolescente, que porra louca, que tinha medo, que se encontrou no teatro e tal? Então olha o que essa menina fez de construção para chegar no palco com o Silvio Santos e conseguir ser ela mesma. É muito forte isso. As pessoas, elas não entendem que isso, se você não banca o que você é, se você vive um personagem, você não vai nunca conquistar o que você quer do jeito que você quer. Porque as pessoas precisam ver em você uma verdade. E é essa verdade que vai conectar. Se não tiver verdade, não conecta, Lu. E isso eu uso nas redes sociais, eu uso no meu programa hoje, em tudo, nas minhas relações, nas pessoas que eu entrevisto, eu ouço muito, nossa, eu gosto muito de falar com você, eu sinto muito a verdade em você. Eu acho que é isso, porque tem que ser, né? Sim, sem dúvida. E acho até que as redes sociais hoje têm deixado também isso muito claro, né? São as diferentes personalidades, diferentes características de cada um, que, como você disse, proporcionam essa conexão com as pessoas. É a veracidade, é a verdade, né? Nenhuma mentira se sustenta por muito tempo, né? E eu acho que é legal essa coisa da rede, que eu acabei me destacando muito nas redes por uma coisa muito interessante. Eu quebrei muitos paradigmas do jornalista perfeito, do jornalista que não ouve funk, do jornalista que tinha que ser sério o tempo inteiro. E aí eu furei uma bolha quando as pessoas começaram a se conectar comigo, quando eu furei e falei assim, ó, eu estou aqui, mas eu erro. Eu já mostrei vários momentos eu errando no jornal. Olha, eu estou aqui, mas eu estou, antes do jornal, descontraindo, ouvindo uma música funk que não tem nada a ver com o... Porque isso é pra mim e me conecta, entendeu? É legal pra mim. E aí, quando eu comecei a desconstruir e quebrar paradigmas desse jornalista, eu furei bolhas. E aí as pessoas que são médicas, que são advogadas, pô, eu também posso ser assim na minha vida, porque a Márcia é igual, olha aí. Ela é assim como eu ouço a minha... Todo mundo tem uma vida fora do CNPJ, né? Tem o CPF, eu brinco que é o CPF, e o CNPJ. E aí as pessoas são múltiplas, né? A gente tem múltiplas facetas. E mostrar essas facetas é muito legal, é muito interessante e quebra paradigmas, porque as pessoas fazem assim... Opa! Uau! Uau! Virou óculos! Câmera! É! Enfim, e aí as pessoas esperam de você, né? Elas criam uma imagem de você, que você só é séria, ou que você só é... Querem te colocar em caixas, em moldes o tempo inteiro. E eu vou lá e pá! E quebro. Toda vez que me colocam em alguma caixinha, eu vou e quebro. E aí isso é legal na internet, porque eu acho que eu me destaquei, porque as pessoas começaram a ver, ué, essa menina é diferente, não é a menina da bancada só. Ela é muito mais que isso. E foi muito legal essa aproximação. É, muito bom. Também acho que é isso justamente que faz a gente se aproximar das pessoas. E, inclusive, papos como esse nosso aqui, em que você contou sua vida, abriu o seu baú de recordações. Muito obrigada, é muito bacana a gente poder conhecer mais sobre essas pessoas que são admiradas por tantos, né? Então, eu te agradeço, mais uma vez, por você ter topado abrir o seu baú para a gente, ter separado aí uma hora do seu dia corrido, que a gente sabe que é, ainda mais agora, além de ser jornalista, que é uma loucura, é casamento, é filho, enfim, tudo junto ao mesmo tempo. Então, obrigada, Márcia, foi muito gostoso. Ai, Lu, eu amei também, obrigada pelo espaço, eu acho que é muito bacana quando a gente consegue abrir também as nossas vulnerabilidades, falar um pouquinho da gente, que as pessoas acham que a gente é tão diferente, inacessível por aparecer na televisão, então a gente, você ajuda, né, as pessoas a quebrar também esse paradigma com um programa como esse. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada, sucesso, muito obrigada, muitos anos, 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 anos aí fazendo o seu fundo do baú com muita gente legal. Pra nós, querida, muitos anos de alegria e sucesso pra você também. Bom casamento, hein? Ver as fotos depois. Uhul! Obrigada, obrigada! Tudo de bom. Um beijo. Um beijo. Gente, é isso, que delícia, né, Márcia Dantas participando aqui do Furo do Baú, gostou? Deixa a curtida, não esquece, compartilha esse vídeo, manda aí pra quem mais assiste, ou tá na hora aí, já assistiu o Primeiro Impacto, todos os programas pelos quais ela passou, compartilha pros amigos, compartilha pras famílias, se inscreve no canal, se você ainda não conhece o canal Luciana Liviero, inscreva-se lá, e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Fundo do Baú. Muito obrigada pela companhia, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri